Lembrando gente, foco é foco, carreira policial é uma coisa, INSS faz parte das carreiras administrativas, então só para a gente ter uma noção, a matéria por exemplo do INSS que é seguro social, vou colocar a tela aqui em uma linha diferente, ela é a matéria que é cobrada na parte específica do INSS e ela corresponde a 70 itens, toda a parte específica do técnico do INSS é de seguridade social. E a parte específica da Polícia, que a gente já conhece, Constitucional, Administrativo, Penal, Precisa Penal e Legislação Especial, falando das matérias principais. Então quando as específicas de um concurso não coincide com as específicas de outro concurso, você esquece, faz isso, dá um DEL no outro concurso, pronto, não olha mais para ele a partir de hoje. E nessa planilha é o lugar onde você vai fazer exatamente essa comparação, para você saber. E olha que legal, você consegue enxergar aqui que para as carreiras policiais, se você pegar PRF, Polícia Civil e a Polícia Federal, e a Clésia já fez aqui uma coisa que eu sempre ensino, que é destacar as matérias que são coincidentes, está vendo? Então a parte básica e a parte específica das carreiras policiais, elas são muito parecidas. Ok, perfeitamente, se você colocar aqui um concurso de PM, vai ser bem parecido também. Se você pegar o concurso de escrivão, se você colocar um concurso, acho que vai ter na Bahia, investigador. Então todos eles convergem para a carreira policial, lembrando que quando a gente fala de carreira policial, é o cargo de agente, analista. Então a gente fala assim, agente, escrivão, investigador, beleza?